O que que tá acontecendo aí? O pai tá judiando? O pai tá judiando? Puxa os cabelos dele, filha! Puxa os cabelos dele! Ela não faz cosquinha na nenê! Ai, que dó, pai! Não faz assim com ela, pai! Não faz assim! Puxa os cabelos dele! Puxa os cabelos dele, filha! Puxa os cabelos do pai! Eu vou fazer cosquinha! Ai, que dó! Que dó! Ah! É! O pai tá judiando pra você, filha! Ai, que pecado! Ih, não quero, pai! Não quer fazer? Não quero, pai! Não quero! Tô olhando pra minha mãe agora! Ah! Gostosa! Força! Ah, preguiçosa! Força, força! Tá vendo? Quem manda ser gorda? Ai, que dó! Chega, pai! Chega! Chega, pai! Chega!